Sabe aquele filme farofento que você já assiste sabendo que vai ser uma farofa? A Casa de Cera, Casa da Colina, Lave Fantasma, Treze Fantasmas, Lenda Urbana... Tem vários, sabe? E a melhor leva desses filmes foi a dos anos 90 e 2000. E a gente não precisava pensar pra assistir esses filmes, era só dar play e se divertir com a galhofa que a gente tava assistindo. E pra mim o Tarot da Morte é um retrocesso pra esses filmes dos anos 2000 e dos anos 90. Ele é ruim, mas ele sabe disso, ele nunca tenta ser bom. E quanto pior ele fica, mais divertido ele se torna. É o típico filme, é tão ruim que é bom. Eu assisti esse filme com zero expectativa, principalmente porque eu tinha visto a nota péssima no Rotten Tomatoes. E aí eu falei, hum, não vou criar expectativa pra ele. E eu só sentei no cinema esperando me divertir e foi isso que eu recebi, divertimento. Desde a primeira cena eu adorei o que eu vi, óbvio que eu tenho ressalvas, vou destacar essas ressalvas nesse vídeo. Vou destacar no vídeo com spoilers, tá? Vou dividir os dois vídeos, então esse daqui vai ser 100. O próximo vídeo vai ser com spoilers. Quero falar bastante sobre esse filme, tem algumas coisas a dizer. E antes de começar a falar sobre ele, já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes. E me conta nos comentários se vocês pretendem assistir o filme. E não esquece depois de ver meu vídeo com spoilers que vai sair durante essa semana. Ou já tá disponível, dependendo de quando você tá assistindo o vídeo. De os anos pra cá, o terror foi se transformando e se tornando mais elevado, mais introspectivo. Aquele terror pra você pensar. E eu amo isso, eu amo pensar, eu amo debater sobre filmes de terror que são ali muito mais complexos do que eu imaginado. Eu adoro isso. Eu sou apaixonado pelos filmes da A24, eles fazem cada filme bom. Mas às vezes também tem um filminho ou outro que é superestimado, sabe? Que é meio que tratado pelos pseudo-intelectuais como o filme, sabe? Cough, cough, late night with the devil. Ai, nossa gente, alergia. Tem até um vídeo falando sobre esse filme, porque ele é tão superestimado. Enquanto isso, alguns filmes bobinhos que mereciam ter o seu espaço dentro de todos esses filmes de terror um pouco mais elevados e intelectuais, acabam perdendo espaço e sendo massacrados pelas pessoas, principalmente pela crítica. Eu acho que o público geral até gosta mais do que a própria crítica. Mas eles mereciam ganhar um espacinho ali, sabe? A gente tem que abraçar às vezes um filminho bobo e despretensioso igual esse. Nem tudo precisa ser intelectual, nem tudo precisa ter profundidade. Às vezes é muito bom comer uma pipoca e assistir um filme besta igual esse. E é basicamente isso que o Tarot da Morte faz. Ele entrega um filme com adolescentes tapados, que tem uma história pastelona, farofenta, clichê. E eu me senti nos anos 2000 novamente assistindo isso. E na trama nós acompanhamos um grupo de amigos de faculdade, ficando no Airbnb remoto em Castle Kills. E depois de beberem muito, eles percebem que eles estão sem bebidas. E sim, a premissa do filme se inicia. As mortes acabam acontecendo por conta de bebidas. Porque se eles não fossem alcoólatras, não quisessem beber, as coisas não teriam acontecido. Eles estariam vivos ainda. Então esse filme é quase que uma propaganda anti-bebida. Não beba, que talvez você sobreviva. Todos eles então começam a vasculhar esse Airbnb antigo onde eles estão atrás de bebida. E essa vasta propriedade... Tem uma única porta que tá escrito assim. Não entre. Não abra. A porta tá trancada com um cadeado. E assim como em A Morte do Demônio, que tem um livro que está escrito não leia. Eles abrem a porta que tá escrito não abra. O que poderia dar errado, né? É uma porta que tá escrito não abre. Você vai lá abrir. Nada. Nada poderia dar errado. E acabam que todos aí fuxicam esse quarto e encontram diversos objetos estranhos de astrologia. Parece até essa linha dos Warrens, só que com artefatos de astrologia. E os queridos encontram uma pequena caixa de tarot ali com cartas desenhadas à mão. Cartas essas que realmente são muito bem desenhadas. Parabéns pro ilustrador. Ah, e é claro, por coincidência do destino e também por coincidência criada pelo chat GPT. Porque eu aposto que esse filme teve uma inteligência artificial ali pra ajudar a escrever. A protagonista Hayley acaba sendo uma leitora de tarot. E ela também tem de horóscopos. E ela sabe fazer a leitura de tarot e horóscopo ao mesmo tempo. Ela então acaba meio que se sentando ali na frente dos amigos pra ler o baralho pra ele. Só que ela sente algo esquisito nesse baralho. E fala, gente, não acho legal a gente fazer isso. Mas a aniversariante, que é a Elis, fala, não, minha filha, hoje é meu aniversário, tem que fazer o que eu quero, pipipipopopó. E ela acaba lendo ali o horóscopo de todo mundo pelas cartas de tarot. As luzes começam até a piscar. E assim, mesmo com isso, esses jovens idiotas super aceitam fazer essas leituras das cartas. Cada um dos amigos tem o seu destino lido pela Hayley. E cada um dos amigos acaba morrendo por conta desse destino. E acaba morrendo em consequência a ele. Enfim, é isso. A trama do filme é baseada no livro de 1990, Horror Scope. E isso explica muito porque esse filme tem uma vibe dos anos 90 e 2000. Então, é isso. E toda a abordagem de tarot aqui e dos signos tá conectada à forma com que os amigos vão morrer. E isso traz uma sensação de suspense bem legal. Tanto que, pra mim, a cena de leitura das cartas no começo é ótima. A trilha sonora ajuda muito essa cena a crescer. A se intensificar. A deixar a atenção necessária ali pra gente realmente sentir aí a emoção de saber que a merda vai acontecer poucas cenas depois. E também a cena de morte do filme tem uma trilha sonora muito legal. Acho que a trilha sonora foi um dos pontos fortes desse filme. E as mortes do filme acontecem numa vibe parecida com Premunição, sabe? Onde um amigo ali que fez a previsão vai morrer na 3 do outro. Até parece que esse filme é um filme perdido da franquia Premunição. Só que com carta de tarot pra vocês terem ideia. E diferente de filmes comuns que gostam de desenvolver personagens, de dar background pra personagens. Esse filme fala, a gente não quer background não. Joga tudo ali. E eles apresentam só o básico de cada personagem. E logo depois disso, a gente já tem a primeira morte. Depois a gente já tem a segunda morte. E a partir daí, os amigos sobreviventes partem pra uma famigerada busca por respostas pra entender o porquê os outros amigos morreram. E com isso, a gente até tem aí uma história background pras cartas de tarot serem malignas. Então a gente tem aí uma personagem aparecendo que eu vou explicar o porquê essas cartas são assim. E é engraçado que o ritmo do filme é tão frenético e sem pausa, que quando você pisca, você já tá no último ato e a história tá próxima de acabar. Então é tipo, tudo muito rápido aqui. Eles não tem tempo a perder, eles não querem gastar o seu tempo, eles só vão jogando. Joga, 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 joga a cena atrás da outra. E sinceramente, eu curti isso. É um filme pra você ver com os amigos. É um filme pipoca. É um filme que sabe que é ruim e ele abraça isso. A história nunca sai dos trilhos e ela sempre permanece direto ao ponto que é a gente ver a conclusão desse rolê das cartas. E o orçamento aqui é notável, que foi baixíssimo, né? 8 milhões e o filme já lucrou 20 milhões. E assim, a gente não só nota o orçamento ser baixíssimo porque é um filme de baixo orçamento, mas também porque, gente, não tem nem figurante nesse filme. As cenas de morte, por exemplo, são surreais. Você fica pensando como que uma estação de trem fica vazia. Como que uma faculdade também, o campo de uma faculdade fica vazio. Sei lá, sabe? Você fica se questionando até como que uma ponte e uma rua ficam vazios. É algo inexplicável, é algo surreal. Chega a ser engraçado pra vocês terem ideia. E por falar em ser engraçado, eu acho até bom pontuar que os alívios cômicos aqui do filme, né? A parte engraçada serve muito aqui pra sanar os problemas de roteiro que eles têm envolvendo, por exemplo, esse rolê de estar tudo vazio quando as mortes vão acontecer, que é surreal. Então eles pegam o personagem do Jacob e Bartlett pra ser o nosso bobo da corte aqui. Então ele entrega umas piadocas pastelonas ali de tio do pavê ou pra comer. E essas piadocas fazem a gente dar aquele sorrisinho bobo. Nada muito wow, mas realmente pra mim me divertiu. E a Paige, vida pela avântica de meninas malvadas, também é um bom destaque. Ela consegue entregar o pavor necessário pra cenas se tornarem assustadoras. Principalmente aquela protagonista, né? A que realmente ela vai encarar ali, a carta de tarô que ela tirou. Ela até traz mais personalidade, mais profundidade que a própria protagonista do filme, que é a Hayley. Até porque essa querida protagonista só tava aqui no filme pra falar a frase de efeito. Que era tão premeditada que o roteiro às vezes parecia que saiu do Disney Channel, pra vocês terem ideia. E o pior é que a atriz não é ruim, eu não achei ela ruim, ela entrega até uma performance convicente. Mas a Hayley é uma personagem mal escrita. E só servia pra fazer essas frases de efeito cafonas suarem ali um pouco mais profundas dentro do filme. Que profundidade não tem aqui. Mas o roteiro do filme tinha essa prepotência de às vezes achar que tinha, sabe? Principalmente com o enredo que tem ali envolvendo a mãe dela. Então, ah, eles quiserem trazer essa profundidade, mas não funcionou. E assim, eu dava altas risadas quando ela lá, parava assim do nada e falava, Fate, que é o destino, né? Fate. Ah, gente, gente, se você não ri, você não pegou o espírito da coisa aqui desse filme. Porque essa cena é maravilhosa. Mas é isso, né? O filme faz de tudo pra você ativar a suspeição da descrença. Os roteiristas em si foram a própria pedra no sapato pro filme. Eles fizeram os personagens serem os mais burros possíveis pro roteiro caminhar. O roteiro também, às vezes, em vez de focar no personagem X ou Y, dá foco no casal de protagonistas que a gente nem liga. E também uma coisa que poderia ter intensificado era as mortes, né? Assim, as mortes poderiam ser mais expositivas. Eu queria ver algo mais sangrento. Mas a Sony preferiu querer lucrar e fez o filme ser 14 anos pra mais gente assistir. Então as mortes são bobinhas. Mas pelo menos são bobinhas divertidas, sabe? Intercalado com o humor do filme, que é aquele humor quinta série, é um divertimento gratuito aqui. Você vai realmente dar uma boa risadinha ali em alguns momentos e vai ficar Ah, meu Deus do céu, estou assustadinho nesse momento. Ah, e o filme ganha muitos pontos positivos graças aos monstros que aparecem. O figurino ficou muito legal. A gente tem o mágico, a gente tem a morte, o bobo da corte. Todos passam a vibe assustadora que era necessária pro filme funcionar. E a história é repleta também de jumpscare, de sustos. E esses sustos, na minha visão, funcionaram bem. Então, por exemplo, um leigo aí de terror provavelmente vai se assustar. Quem gosta de filme de jumpscare provavelmente vai curtir. Eu até recomendo você assistir esse filme com um amigo, pra vocês zoarem das pataquadas que vocês vão ver. Pra vocês realmente comerem uma pipoca juntos e se divertirem, darem boas risadas. É um filme divertido, gente. É isso. É um filme divertido. Eu gosto de novo quando chegar no stream pra vocês terem ideia. Eu realmente curti o filme. É tipo Verdade do Desafio com a Lucy Hale ou Ilha da Fantasia? Então, é isso. Aliás, esse filme só não é perfeito. Porque não tem a Lucy Hale. Porque, gente, o nível de farofa ia aumentar tanto se tivesse a Lucy Hale no elenco. Imagina a Lucy Hale correndo de novo, com uma entidade sobrenatural atrás dela. Ia ser perfeito isso. Lucy Hale, a gente não quer mais comédia romântica ruim. A gente quer você fazer um filme de terror ruim. Por favor, minha filha. É, pega um filme de terror ruim pra fazer. A gente tá sentindo falta. Eu amo Verdade do Desafio, adoro a galhofa de Ilha da Fantasia. E Tarot entrou na minha lista de galhofas que eu gosto. Se vier até esse ponto do vídeo, coloca um bobo da corte nos comentários. Ou um diabinho nos comentários pra eu saber que você vier até esse momento. Ah, e só pra finalizar, a série de Uma Sacrida Serra Elétrica, né? A atriz tá aqui no filme. Ela interpreta uma personagem que tenta ajudar os protagonistas em um ponto da história. Mas ela entra muda e sai calada, pra ser sincera. Ela serviu mais como estopim pra Sony colocar um diálogo que geraria sequências prequel da história do baralho ali do Tarot. Tanto que o diálogo dela deve ter sido gravado em um dia. Porque ela aparece, fala ali umas datas, fala ali onde o Tarot já passou. Conta ali uma breve historinha, que seria meio que a premissa do filme. Eu acho que assim, vai depender nos comentários de rede social pra saber o que a Sony vai querer fazer. Ai, vamos seguir esse caminho, vamos fazer esse prequel aqui. O filme lucrou, gente. O filme lucrou, tem muita cara que vai ter sequência. Vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo com spoilers. Mas de um modo geral, é isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Eu me diverti muito, dei boas risadas. O terror ali, uma vez ou outra, me dava um sustinho. Gostei do elenco, achei as mortes engraçadinhas. Fazia tempo que eu não vi um filminho assim, besta, no cinema, sabe? Às vezes a gente vê filme ruim. Às vezes a gente vê filme bom. Esse é um filme besta, tá no meio termo. E fazia tempo que eu não via. O Tarot da Morte foi esse filme. Era isso que eu tinha pra falar. Eu sei que vai ter muita gente que vai odiar. Eu acho que vai ter pouca gente que vai gostar. Mas eu gosto, às vezes, de seguir o meu feeling. E esse filme me cativou, de uma certa maneira. Me conta aí nos comentários se vocês já assistiram. Clica no like, que é muito importante. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo e tchau.